E mais motoca dizendo aqui, pergunta, chegou a hora da JTZ trazer a DL160 para competir com a Storm ou a NK150, é uma boa oponente Mas motoca, um cheiro para você Eu até comentei com o Edu, nesse mesmo papo que eu tive com o Edu sobre a Storm 200, a XRE 190 e a NH 190 Eu falei que seria uma possibilidade da Raul Ju trazer a DL160 Para quem não sabe, a DL160 é uma moto linda, uma crossover linda, 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 linda da Raul Ju E que há uma especulação forte dessa moto vir para o Brasil Eu não apostaria que ela chegasse esse ano, porque a Raul Ju está cheia de moto aí, que eles precisam trabalhar E aí, quem tudo quer, nada consegue Assim diz a minha mãe, Dona Tita Quem tudo quer, nada consegue Então você quer muita coisa ao mesmo tempo Pô, a Suzuki hoje, o grupo Toledo, né? JTA, JTZ, JToledo O grupo, se vocês contarem, tem praticamente 10 modelos novos 10 Então a gente tem 7 modelos da linha Zontz E mais 3 modelos novos na linha Suzuki Então, 3 ou 2? Então vamos botar entre 10 e 9 modelos novos para trabalhar Então é muita informação para o povo da Suzuki trabalhar Fora, não, é um modelo novo mesmo que tem a Rayabusa A Rayabusa nova Então são 2, que é as 800, mais a Rayabusa nova Então sim, são 10 modelos novos que eles têm que trabalhar Então não é uma questão que eles não têm competência para isso, não Eles têm Inclusive, Dona Fernanda está mandando bem no marketing A Nisa, que eu mando meu beijo, sua linda Nisa, que é uma das pessoas mais legais Lá da JTZ, JTA, JToledo Nisa, que é um amor de pessoa Nisa, um beijo para você Pô, os meus amigos gostam muito da Nisa A gente foi muito bem tratado pela Nisa lá no evento de Interlagos Nisa, você mora no coração da gente, viu Nisa? E eles têm capacidade Não é questão do marketing não ter capacidade de Tancar essa moto e vender e a galera comprar Não é isso, mas é uma questão de... Eu penso, tá? Eu sou muito conservador nessas coisas Eu sou retranqueiro, já falei para vocês Então botar mais uma moto para vender Talvez você tire o foco do que é mais importante O que é mais importante? As Onts, essas motos da Suzuki Então eu acho que o show da Raul Ju vai ser ano que vem Eu acho que poderia ser feito assim Sendo que ano que vem tem mais moto das Onts aí que pode aparecer, tá? Mas aí seria só uma, né? Só uma das Onts Depois vocês vão saber qual é Mas o ano que vem seria o show das Onts Ou seja, novidades das Onts Desculpa, da Raul Ju Novidades da Raul Ju Atualização da Raul Ju E aí faz tudo com muita... Sabe? Cada caixinha de uma vez Cada momento das suas caixinhas, né? Então eu acho que a própria JTZ, JTA, JToledo Eu tenho dificuldade para poder falar Porque é tanto grupo, né? Tuta empresa lá dentro Que é difícil dizer uma Mas vou falar JTA A JTA, ela tá sendo... Correta Ela tá trabalhando direitinho Tá trabalhando bem Então eu acho que a DL, ela poderia vir Mas ano que vem Se eles colocarem esse ano Eu acho que vai ser complicado Vai vender, mas pode concorrer com outras motos Mas eu ainda assim eu vejo a DL 160 Como uma moto fraca Para concorrer com uma... Para brigar com uma Storm A DL 160, ela tem somente 15 cavalos Então ela tem o mesmo motor da DK 150 E da DR 160 Que é um motor ótimo, tá? Mas de 15 cavalos Então ela vai brigar com a NK Com a Crosser Com a Brosta Vocês entendem? Enquanto a Storm Ela vai brigar com a XRE 190 Porque tem 18 cavalos A Storm tem 20 E a NH 190 Que tem 18 também Então Não vejo a DL brigando Pode ser que brigue em relação a preço A beleza, a estética Principalmente Para a galera que usa no meio urbano Aí eu concordo com você Sabe? Porque quem usa somente na cidade Aí eu vou de acordo, tá? Eu tô dando meu ponto Mas eu não tô discordando da opinião sua não Tá, mais motoca? Eu tô achando legal Eu só... Eu concordo Assim, nesse ponto Mas eu só quero fazer Esse adendo aí Concordando contigo Entendendo o seu ponto E por que que você falou da DL Pode ser que O consumidor Quando ele vai fazer a pesquisa Ele pense assim Quanto é que tá a A Storm 200? Tá 22? Na minha cidade? Provavelmente vai ficar nessa faixa de preço, tá gente? Não se iludam A Shinerai Ela lançou o preço público sugerido O preço de Donzelo De 19.990 18.990 Ou seja 19 Mas quando chega no concessionário Isso sem frete Então quando chega no concessionário Aí tem o ágil Tem o frete Então ela vai bater aí 21, 22 Beleza? Bora botar 22 Sempre vendo o pior cenário E aí Vamos supor que a JTA lance Uma DL 160 Mesmo que tenha 5 cavalos a menos Mas ela vai ter ABS Ela vai ser linda Vai ter a qualidade Hauju Que é melhor do que qualquer outra Tá? A qualidade e durabilidade Eu digo qualidade construtiva e de acabamento Da Hauju É melhor do que japonesas Isso eu tô cravando É melhor do que Honda e Yamaha Eu tô falando isso de forma muito tranquila E eu sempre falei isso Eu falo isso há 5 anos Então a qualidade de acabamento da Hauju É melhor do que qualquer outra marca aqui Dessa categoria E a durabilidade da Hauju Dependendo do item É melhor do que Yamaha Inclusive E motor é pau a pau Então quando a gente coloca na balança Uma suposta DL 160 Em uma Storm A DL 160 Ela é mais durável Tio Chico Essa moto nem existe Mas o motor existe O motor 160 existe já há alguns anos É um motor extremamente durável E confiável Tá? Diferente do motor 200 Que a gente não conhece ainda A gente não sabe É um motor novo É uma moto nova Então eu já cravo logo A DL 160 Ela já ganha Só pela questão do acabamento de qualidade De tradição da Hauju E a durabilidade do motor Então o cabra pode pensar assim Putz Se essa moto chegar a 20 mil 21 mil Mil reais a menos Ele pode pensar assim Eu vou pra essa moto Eu vou rodar na cidade Tem 15 cavalos Eu não vou fazer viagem Com essa moto Eu quero uma moto linda Segura Porque vai ter ABS Vai ter praticamente As mesmas Os mesmos features De uma É Storm Mas perde Porque ela não vai ter Arrefecimento a água Ela não vai ter Eu acho tá gente Tô deduzindo aqui Porque essa DL ainda não veio Não vai ter ABS Nos dois canais Que eu acho que não terá Espero que tenha E eu acho que vai ter Um painel legal E é isso Eu acho que Muitas pessoas Vão ponderar o preço Se a JTA Ela botar um preço Abaixo da Storm 200 Na DL 160 Suposta O pau vai comer Porque é uso urbano Então Mais motoca Eu fazendo esse Essa resenha Fui e voltei Eu concordo com você Você tá certo Você tá certo Eu tô aqui ao vivo E tô refletindo aqui E obviamente que eu Tentei contra-argumentar Mas No final das contas Você tá certo Mais motoca Ela vai brigar sim A DL 160 Briga com a Com a Storm Um beijo lindão Você tá certo Tomara que venha né A DL 160 Mas A áudio Tá certinha gente É uma marca Que tá bonitinha no mercado Não dá BO Não dá dor de cabeça O pessoal da Suzuki Da JTA Tá trabalhando direito Vamos ter calma Não bote o carro Na frente dos bois não Eu acho que essa moto Ela vai chegar Mas quando Não sei Na hora certa Ela vai chegar Tomara que não demore Né Mas Não apertem a mente Do povo lá da JTA Porque Eles agora Tem que trabalhar 24 2024 Eles tem que trabalhar Com as 10 Os 10 modelos Que eles lançaram E aí ano que vem Vão cobrar eles How do you né Porque precisa de atualização Se tem um perigo Tem um aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada Frente De 0 a 100 Anoto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os 10 Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho rua alto Grande vira as fotos Se tenho a sete Senta o ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto Hoje minha moto tem quase os 10 Vento no rosto Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho uma moto Se tenho uma moto Grande vira asfalto Se tenho uma sete Senta o ônibus Na estrada quer me espremer Caminhoneiro por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os 10 Marries